Mais! 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 Rapaziada, o gigante é o lado de um vento, acabei de chegar no festival E até cravando nele Nossa, ele cortou mais um Ele cortou dois já assim, desse jeito Mano, é muito grande o Pipa Foi? É muito grande o Pipa Deve ter quebrado ali Estamos aqui hoje na progresso, rapaziada Está lotado Eu não sei onde estava o Renan No Estuia Depois eu vou procurar ele Mas é isso ai Pipa subindo Tem os Pipa esticados lá pro outro lado Equipa demais Pessoal, esse Pipa que acabou de ir mandado é desse daqui É do mesmo Pipa Gigante, gigante mesmo Vai top Olha o tamanho desse daqui também O tamanho da Rabiola Subindo lá do morro Pô, fazia assim É bem louco Olha esse aqui subindo do morro também Mano, de lá só está subindo um gigantão Olha Imagina isso aqui quando pegar térmica ali em cima O vento esticado Subindo mais Fluminado Olha lá na ponta subindo Olha rapaziada Do nada veio esse mandado aqui Lá a gente cair isso Ah, os caras vão cortar a linha Tem que cortar a linha, senão vocês vão tomar tudo o relo Cortou a linha Cortou a linha Veio do nada Veio do nada mano, esse Pipa Já veio dois acho que ali Olha o malvadão Oxi Olha o malvadão aqui, o vermelho já cortou Olha a linha, olha a linha caindo aí em vocês Vai caindo aí André Olha o vermelho Eu estou revoltado, eu só corto o malvadão Tem mais um para me cortar? Tem um aqui ó, tem um malvadão aqui nosso Eu quero cortar os outros malvadão Tem o do seu mano aqui ó Tem o do seu mano aqui ó Olha lá ó, o malvadão do Tomorrelli levou isso daqui O Dinho, cadê os caras Dinho? Não duvido nada viu Falou quem cortou os vilão Danilo Oxi que eu tripa Olha lá fazendo aviãozinho ó Olha lá, escapou Só para pegar o vento de cima Ainda levou os dois Aí não deu mais moleque Olha o malvadão aqui ó, abandonando no azul Tá abandonando no azul O meu cortou O meu cortou Olha o Rosa fechando tudo para baixo Tomou Bateu no muro Agora culpa que a linha está lisa Mais um gigantão do morro ó Olha o Kelvin aqui ó O cara vai inverter nele ó Puxou tudo para a mão Kelvin tenteou Vai abrir no meio ainda Abriu não Ele encerrou tudo ó Ele encerrou tudo ó Vai bater Ele encerrou tudo ó Abriu firmarinha hein Só tá fazendo a matemática Mas eu esqueci a folha O azul que eu tô fazendo aqui ele tá perto do meu ali? É Fala aí Diga aí Apresentando o Renan aí ó Aí ó Renan dos dois ó Vou levar lá agora Vai levar agora? Agora Ele tá onde? Tá lá atrás da igreja Beleza Laminadão pô Aita debaixo já tá até laciada ó Opa e aí beleza? Opa e aí beleza? Ó o gigantão descendo ó Ih ó pequenininho vai bagaçar ele lá ó Só um tenteiozão Esticou Já foi Já morreu Olha o cruz virando lá, olha o laminado já vai dar o que? Sai de trás rapaziada, sai de trás hein Já foi Quebrou André Vai, vai, vai Olha o cruz, vai ele logo virar rapaziada Olha, aí tem um vermelho lá, olha que é daqui Olha o cruz virou O vermelho é daqui Olha, olha, olha Já passou Nossa, mano Olha o tamanho do viva Olha como que vai mandado A rabiola é mais leve, olha, ele vai subindo Vai na mão aí, goleiro Vai na rabiola amarelo, vai ficar legal também, né Você é o azul O que? Vai lá em cima? Vai nessa, não vai aguentar não, eu vou te avisando Eita, os míssil Olha lá, olha Olha lá os pipílios lá, usando a carretilha como mesa pra comer um pão Aí vai cortar o pão com a linha Passar o cereal no pão Olha, rapaziada, o boy tacou o cereal, pegou aquele ali Aí pegou aquele arbiola e eu peguei esse preto aqui, ó Cheio de linha Olha, pegando vocês lá, ó Cortar a rabiola Não, eu tô falando Não, vai ouvir, ó Vai no resgate, vai ir lá, de bota Cortar o do morro, vai quebrar minhas pernas É o... Sai cruz, sai cruz, sai cruz Então, ele falou que veio pra cá, viu que tava cheio e foi pra outro lugar Ele vai virar, mano Ele vai virar Vem lá com um barulhão, você veio, André Vem lá com um barulhão, você vai pra lá atrás Veio? Virou, André Cortou Cortou Olha lá, vindo lá de trás também, ó Os que eu peguei junto com os meninos ali, veio lá de trás também, de outro lugar E tem um balão caindo ali também, ó Vai cair lá na vila Olha onde o pipa tá caindo aqui, ó Olha o Kelvin lá já tacando o réu Tacou foi a lata Ele tacou foi a lata Olha lá, pegou Ah, enganchou Opa Olha o pipa do morro lá, ó Borboleta Ixi, de novo, ó Ele cortou o amarelo, ó Ele cortou o amarelo ainda Olha o roxão brilhante Rabioludão As foguetadas dos caras, mano, isolada Subindo mais aqui Tem muita gente junto, pessoal aqui Muita gente junto Cortou, cortou o azul Ah, foi os dois Acho que quem cortou foi o lá de trás, ó Nossa, foi todo mundo, ó Foi, foi os três Ó, você tem que ver o tanto de cara que tem filando Só da cardoa aqui, ó Olha, muito cheio pra ele Passou a milhão Olha, já corta o vermelho que vai tentar parar, ó Passa o vermelho, passa o vermelho Vai Bota pra tourar Olha o do Brasil, já passa o do Brasil também, ó Isso Bora, moleque Aí, ó, já traz o prêmio também, ó Nossa, abriu o outro Olha o do Brasil, olha o do Brasil Nossa, abriu o quebrado, hein, moleque Ele tá muito cortador, mano Olha o coisa aqui, ó Olha lá, ele tá trazendo o vermelho ainda Cortou os três Olha o Pepe, vai botar tudo ali Olha o verde lá, olha o verde lá, Cruz Olha o verde Ah, o verde vai inverter, ó Olha o verde Nossa, o verde foi Tomou a cerrada, o verde Só bateu na linha Foi não? Ah, eu sei que tinha ido Ele vai cortar o Cruz, ó O Cruz não tá nem vendo Olha lá, mais um balão caindo, ó Olha, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí, ó Olha subindo mais Olha o carro Cadê o... Olha o trem Ô, sai de volta, é filho Olha o tanto de gente soltando aqui, ó Até, gente Se quiser, você pode ir pra praia daqui. Olha lá, lá em cima do morro tem, gente. Olha o gigantão dos caras subindo lá na frente também. Eita, do nada. Puxa não, puxa não, puxa pra cortar. Puxa não, só deixa ela assim que eu vou sair. Ó a corrida do André, ó. Ó a invertida, ó. Passou, passou. Passou não, passou não. Passou não, nem pegou. O branco lá é inimigo, é? É do morro, branco e preto é? Não, o branco. O branco também, viu? Agora vai, ó. Ó o laminado aqui embaixo. O preto e branco na esquerda. O filho vai matar antes. Ele já vai matar. Passou. Eu não vou nem te responder, o inseto. Não, matou antes. Antes do cara virar. Fazer o que? E eu vou fazer o meu pacote. Olha o laminadão. Ah, pô, essa folha brilha, hein? Você quer... Que folha top, mano. Que folha top, mano. É o dedo, mano. É o dedo, mano. É o dedo, mano. É o dedo.